Um cientista maluco. Averá alguém corajoso o suficiente para ser meu criado. Ao lado de Jackie Chan. Função novo criado. Que viagem. Neste domingo. Queremos ver o circo navegar o mundo em 80 dias. É possível. Apostar num sonho é apenas o início de uma grande aventura. Eles vão conhecer lugares. Mágico. Figuras. Olhos. Se meterem algumas encrencas. E voar alto para completarem a volta ao mundo em 80 dias. Isso não seria uma lenda? Filme inédito com Kathy Bates. Estou muito impressionada e isso não acontece sempre. E Arnold Schwarzenegger. Neste domingo, logo após o Domingo Espetacular. Na tela máxima. Essa brincadeira vai ser bem divertida. Tchau. Tchau.